Porém, mal saquei a ela que ela poderia levar em contato com várias doenças, como por exemplo, a gripe. A gripe é uma doença causada pelo vírus da influenza. Ela pode ser transmitida através da tosse ou espíritos. A gripe pode causar dores do corpo, ferro, tosse e dano de nervo. Outra doença é a gripe amarela. Ela é causada pelo vírus da gripe vírus e é transmitida pela picada de pesquisa. Essa doença pode trazer sintomas como dores no corpo, dores de cabeça e febre. Temos também a pneumonia. A pneumonia é uma doença que pode ser causada tanto por vírus como por bactérias. Ela é transmitida pelo cabelo do ar e pode causar dores no corpo, ferro e falta de ar. Eu preciso de ajuda. Mas espere! Quem vem aí? Gente, o Zé Gotinha! O Zé Gotinha! Zé Gotinha! Por favor, ajudem! Zé Gotinha! Zé Gotinha! Zé Gotinha! Zé Gotinha! Ele veio nos ajudar! Zé Gotinha! Mira, ele é lagota! Lagota! É a vacuna! Zé Gotinha! Olha só! Ele trouxe uma vacina! Nós vamos ajudar a menina com essa nascida! Olha a vacina! A vacina ajuda o nosso corpo a combater os microrganismos e os vírus. A vacina ajuda o nosso corpo a combater os microrganismos e os vírus. Agora a garota poderá ir ao parque sem medo de se infectar. Muito obrigada, Zé Gotinha! Sem a vacina isso não poderia ser possível! Bem! Bravo! Pessoal, a gente gostaria de agradecer a atenção de vocês. É um teatrinho curto, mas a gente espero que vocês tenham entendido a mensagem. Porque a vacinação é importante. 20%! 20% que é uma vacina! É importante! É claro! E a família de vocês e os seus entes queridos, quando tomados, eles são imunizados para evitar o contágio da doença e assim evitar maus casos. Nós somos alunos da faculdade, como já dito antes. Temos a Ana, a Natália, a Alissandra, que na fantasia tem a Gotinha Júlia, a Rafaela como vírus da influência, a Lara como vírus da pneumonia e a Delizier como o Javi vírus. Sou o Nicolas, muito obrigado! Obrigada! Você tá fazendo stories? Uhum! Uau! Que Deus! Viva! Viva! Eu quero também uma lembrancinha pra vocês, se vocês quiserem. Por favor, é de graça. Se senta bem lindo. É um carinho. Como se diz? É um carinho. É um carinho lindo. É um carinho lindo. É um carinho lindo. A counts precisa de 599 euros no N Hafiz Palmeiro. A Barry Sch partager por Ctrl the F numer. Tchao Bambi. Tchao Bambi. Tchao Bambi, Tchao Camiro, view area. Obrigado.